Quanto à decadência e à prescrição nas relações de consumo, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de produtos ou serviços de qualquer natureza. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.